Eu sei rezar o Pai Nosso em latim. Pater nos... Ah, pronto, já fudeu, né? Vina, não? Rezando e falando palavrão. Pater noster qui es in quelli santificator nomentuo... Não, não lembro. Santificator nomentuo... Fiat voluntas tuas, sequit in quello comit interno. Panem nostrum cotidianum danobis odie... E deriva no nosso amalo, amém, pronto. Você rezar o Pai Nosso em latim. Pater nos... Ah, pronto, já fudeu, né? Foi a primeira vez que eu passei um tempão no Rio. Eu ficava horas vendo as coisas que os cariocas normalmente já estão acostumados, né? Eles passam pelo pão de açúcar, subiando, não sei o que. Eu passava... Ah, o pão de açúcar. Barba, cor, covado, barba. A calçada de Copacabana, da Guanabara, da Bossa da Nara. Olha aqui eu pisando. E eu não tenho, assim, outra maneira de ver o Rio. É sempre a mesma babação. Achar que o Rio é que é a capital do Brasil. Deveria voltar a ser. O Brasil não teve sorte depois que mudaram pra Brasília, capital. Teria que voltar para o Rio de Janeiro. Não tem problema algum. Volta. Quando a gente erra, não é bom aprender? Vamos aprender. Não deu certo, Brasília. Ah, tá longe. Por que, Brasília? Pra gente não ver? Não. Vamos voltar pro Rio. Cartão postal. Tá tudo ali. É o Brasil. São Paulo não é. São Paulo é autoguerda now. Que eu adoro. Eu sou viciada no cheiro de cocô do Rio Tietê, por exemplo. Eu gosto. Passando por lá, fala. Que merdinha boa aí é, São Paulo. Ah, punk. Cheiro de gasolina, das garagens. Sinto muito São Paulo estar do jeito que está. Juro pra você, sou testemunha, com esses olhinhos azuis, que São Paulo era lindinha quando eu era criança. Era uma lindura. Em 69, eu fui assistir aonde? Na Cinelândia, o homem chegando à lua. Visual stonteante do homem chegando à lua. E depois disseram que foi tudo mentira, que foi o Stanley Kubrick que feicou o cenário e foram pra lua nada. Eu fiquei meio assim, querendo achar que foram. Aí eu fiquei meio decepcionada. Por quê? Em 69, a raça humana pisou na lua. Um grande passo para a humanidade. Eu estava esperando logo a seguir uma estação lunar. Até hoje não foi feita essa estação lunar. E é estranho, porque eu gosto de conspirações, teorias conspiratórias. Aí disseram que os astronautas que foram pra lua, que fizeram as experiências de chegarem até lá, viram muitos discos voadores, muitas coisas estranhas, extraordinárias acontecendo no espaço e piraram de uma tal maneira que chegaram aqui com uma mensagem tipo, olha, não é pro nosso bico e pra lua, poluímos muito o ambiente, não é para o homem ir pra lua, recebemos essa mensagem. Eu adoro essa conspiração. Mas eu imaginava sempre, quando eu era criança, que no século XXI a gente já estaria... Eu estaria passando férias em Vênus. Era uma coisa de fazer Miss Brasil 2000, de me inspirar nesse lado todo. Como é que a raça humana foi competente nesse lado de não demonstrarem uma curiosidade maior, uma vontade de viajar através da velocidade da luz e não a coisa do petróleo, do combustível, aquele foguetinho que parece uma idade da pedra, parece os Flintstones, eu queria os Jetsons. Eu não queria os Flintstones, aquele foguete. Vamos lá, aquela fumaça, aquela poluição, aquela coisa. Aí, desacoplando, ó, nada. E fica aquela coisa voando em volta. Tenho cá a impressão de que nossos irmãos das estrelas falaram assim, hum, imagem e semelhança de Deus, a raça humana. Fazendo isso, bomba atômica. Estão proibidos de viajar pelo espaço. Por enquanto, não dá. Vão resolver os seus problemas, vão resolver essa coisa de guerra aqui, guerra ali. Não, 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 não. E não bota responsabilidade na gente, não. A culpa é de vocês. Vão lá limpar sujeirinhas, vão despoluir o planetinha. Depois, quem sabe, a gente faz um contato imediato. Pererê. Agora, tem umas coisas que eu ainda gostaria, ainda sonho em ser abdida por um disco voador. Está, ai, alô, alô, Terezinha. Era do lado da minha casa. A gente descia, tinha o Instituto Biológico, tinha a Floresta do Ibirapuera. Tinha hortinha, a gente fazia hortinha, plantava milho. Então, tinha essa coisa. Aí, de repente, Tratores, uma coisa parecia filme de ficção científica dos anos 50. Aqueles, destruíram, você via a África caindo. E meu pai chorando. Destruíram. Estão destruindo São Paulo. Estão destruindo São Paulo. Mas, se vocês deixarem, eu vou falando tudo, mas não paro de falar. Pronto.